Olá, Rondônia! Olá, Guajará Mirim! Estamos aqui com o nosso futuro governador. E assim, graças a Deus, vocês fizeram um trabalho maravilhoso no primeiro turno. E no segundo turno a gente vai fazer a diferença juntos, né, governador? Minha gratidão a você, minha gratidão a Guajará Mirim, a toda essa região aí, Guajará, Nova Mamoré, Ponta do Abunã, e minha gratidão a você. Você foi às ruas comigo pedir voto e eu fui o mais votado em Guajará Mirim. Por isso, parabéns a Guajará por eleger você, deputada. Vai nos ajudar muito lá na Assembleia. E a missão continua. Eu quero continuar contando com você agora no segundo turno, pra gente ampliar a votação. E depois, é governar a Rondônia cuidando das cidades. Guajará Mirim, eu já tenho compromisso com a Thaísa e com a população. Nós vamos terminar aqui no hospital, entregar pra população, mas nós precisamos de dar a Guajará Mirim uma nova condição econômica, ativar a economia de Guajará. E a gente vai fazer isso junto, tá bom? Por isso, dia 30, 22, Marcos Rogério, governador. E presidente Bolsonaro, 22. Bolsonaro, 22. Isso aí. Música 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 Música